Foi a primeira reunião da Câmara Setorial do Leite com o governador Wellington Dias Criadores e técnicos apontaram as principais reivindicações do setor e pediram apoio do governo Foi feito um diagnóstico do setor no estado como um todo Foi elaborado, foi definido os pontos principais, os gargalos principais do setor e foram, estão sendo apresentados hoje para o governador um conjunto de propostas de solução desses gargalos O diagnóstico apontou que nós temos três grandes problemas O problema da energia elétrica para irrigação dos pastos Você sabe que no Piauí o leite é produzido, por maior parte, a pasto Nós tivemos cinco anos, estamos tendo ainda, cinco anos de seca e isso prejudicou muito a energia elétrica Tem preço alto, provavelmente a alternativa das energias renováveis através da energia solar seja uma grande saída para esse problema Um outro problema é da assistência técnica A gente precisa melhorar a qualidade do nosso rebanho Precisamos melhorar a qualidade do manejo das pastagens dos insumos que o gado tem acesso E isso tudo depende de assistência técnica E nós sabemos que a situação da assistência técnica pública é uma situação delicada no Piauí como de resto em quase todo o Brasil E por último, ou mais um gargalo principal que é o da concorrência com o leite UHT que é esse leite longa vida que chega no Piauí a preços mais competitivos do que o nosso muito embora seja um leite de qualidade inferior, digamos assim Nós temos que traçar estratégias junto com o governo do estado produtores do governo do estado Para que? Para que nossos pequenos e grandes possam através de trabalhos consociados nós podemos alavancar Tem municípios, por exemplo, exemplo de municípios que nós temos um FPM inteiro Então, são importantes E o mais importante é que a cadeia distribuidora de recursos Porque todos os pequenos municípios você tem produtores de leite Então, é necessário que você faça esse trabalho município por município Então, todos os entes que estariam envolvidos na cadeia o poder público federal, estadual, municipal e os produtores, laticínios juntamente fazendo um trabalho conjunto Conforme a energia, também o preço da energia a tirada do ICMS para os produtores rurais que é o único estado do Nordeste que cobra ICMS em cima da conta de luz dos produtores Hoje, infelizmente, nós estamos agraciados com 43% de imposto sobre uma conta de luz Então, está ficando mesmo com o incentivo que eles não dão para a irrigação está ficando inviável você irrigar A meta da Cama Setorial do Leite é revitalizar a produção no Piauí Hoje, abaixo de 80 mil litros dia Muito pouco Considerando as necessidades do mercado e o potencial da região Eles apresentaram cinco aspectos que vai desde a tributação, energia, assistência técnica e a parte da inspeção Muito pé no chão a gente achou Aqui foram traçadas algumas prioridades para que a gente possa chegar aí a um volume mínimo de produção O Piauí hoje produz em média 80 mil litros dia Então, a média é chegarmos aí a 300 mil Que aí você começa a ter uma maior estabilidade na industrialização e encontrar soluções que é o que a Câmara está sugerindo aqui para resolver alguns problemas que funcionam com gargalo É claro que isso só é feito se o setor público tanto estadual, como municipal, como federal se os produtores e sobretudo a agroindústria e os bancos também se reunirem Então, já vem sendo feito um trabalho digamos correlacionado a isso que é uma proposta de capacitação e assistência técnica que está sendo montada com o apoio das universidades federal, estadual, IFP as escolas agrotec, a Secretaria de Educação no sentido de preparar de fato especialistas para as cadeias produtivas mais importantes no estado do Piauí E o leite é uma dessas cadeias que tem um grande potencial e que certamente agora esse trabalho da Câmara vai ajudar nisso sem nenhuma dúvida O governador Wellington Dias que já foi criador de gado leiteiro conhece bem as dificuldades dos pecuaristas e anunciou o plano para aumentar a produção diária até atingir a sonhada meta de 300 mil litros de leite por dia Aqui tem a presença do produtor de leite de quem industrializa o leite faz o leite no ponto da comercialização o iogurte, o queijo o doce, a manteiga Aqui a gente tem quem comercializa tem a presença de quem financia dos órgãos municipais, estaduais e federais E eu acho que sai daqui uma proposta com começo, meio e fim Então o estado vai patrocinar um diagnóstico do setor Aqui nós estamos trabalhando para a DAP cumprir algumas metas como essa de garantir o selo de inspeção dentro do estado Nós vamos estar trabalhando um fundo para poder investir na linha tanto do contador inteligente como também com energias renováveis para baratear o custo de energia Ou seja, é garantir as condições do setor ampliar Nós vamos alterar a legislação Nós vamos ter uma política tributária adequada que de um lado proteja o mercado interno para ele se fortalecer mas sem onerar no preço ao consumidor apenas colocando regras para aquilo que entra de importação para o Piauí E ao gerar uma receita com isso garantir recursos E já estamos liberando 1 milhão e 200 para apoio a nuvilha leiteira gado leiteiro equipamentos para quem já está no setor já a partir de agora E agora um voo